Olá, sou o professor Tobias Marcelo, estou aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias. Pois bem, dessa vez irei falar de algumas dúvidas que os alunos estão tendo sobre esse cartão 10, que o governo aqui de Alagoas fez um programa, aplicou esse programa nas escolas, que vai, vamos dizer assim, premiar os alunos e vão, a palavra premiar fica, vamos colocar assim, ele vai dar para os alunos três tipos de bolsas, tipo assim, se concluir o ensino médio, R$ 2.000. Se o aluno retornou às aulas presenciais em novembro, porque em setembro retornou em modo híbrido, aí ficou de setembro e outubro em modo híbrido, quando foi em novembro foi 100% presencial. Se o aluno retornou, R$ 500,00. E se ele teve mais de 80% de frequência, R$ 100,00. Aí são três bolsas. Então vamos lá, como é que eu faço para receber essa bolsa? Você que é aluno da rede estadual de Alagoas. Então vamos lá, como é que eu faço para receber essa bolsa? Bem, tem um cronograma de pagamento, do cartão 10, não é assim? Como é esse cartão? Como é esse cronograma? O cartão é o seguinte, você tem que ter uma conta social digital. É uma conta que tem a Caixa Econômica Federal, que paga os benefícios, tipo cartão Cria, cartão Bolsa Família. Aí tem essa conta social digital. Quem vai fazer essa conta, criar para você, é a própria Caixa Econômica. Só que tem aqueles que já tem e aqueles que não tem ainda. Não se desespere e vá logo para a Caixa. Não, não faça isso, entendeu? Apenas espere o dia que vai chegar da sua, que você vai receber. Aí você vai se dirigir para lá. Tem alguns que já tem tudo certinho, CPF do responsável, do aluno e a própria conta. A Caixa já vai transferir isso para a sua conta, entendeu? Tem aqueles que ainda não tem e tem aqueles que nem tem os dados, não tem os dados. Então vamos lá, olha só. Como eu falei agora há pouco, tem o Bolsa Retorno, que retornou em novembro. Tem o Bolsa Permanência, que é aquele que tem mais de 80% de participação. E o Bolsa Conclusão, que esse R$ 2.000 é tipo assim, um incentivo para você, que está terminando o terceiro ano, fazer, investir em alguma coisa para você prosseguir nos estudos, certo? Aí, como eu acabei de falar agora há pouco, você não precisa ir para a Caixa Econômica Federal, certo? Essa poupança social digital é movimentada pelo Caixa Tim ou nas Casas Lotéricas, certo? Como eu acabei de falar para você, a CEDUC vai abrir uma conta para você, tá bom? E a escola, todas as escolas, elas têm um programa chamado Professor Mentor, que é um professor responsável pelaquela turma. Procure o seu professor mentor, procure o seu responsável, responsável não, procure o representante de turma, que também tem um representante monitor, tá certo? Então, acabei de falar agora há pouco do Professor Mentor e o cronograma, né? Quem já tem conta, tá certo? Quem já tem conta, o cronograma é esse, ó. Essa semana agora, 27 e 29, vai ser de janeiro até abril, né? E depois, dia 4 e dia 6, maio até agosto. E de 11 a 13, de janeiro, setembro até dezembro, tá certo? Quem tem conta já, essa conta social. Quem não tem, aí já vai ser outro cronograma, tá certo? Aí, vai lá na caixa e vê se tem ou não essa conta, tá certo social? Esse é um programa do governo de Alagoas, eu sou professor da rede, sou coordenador mentor de uma das escolas da rede. São as informações que eu estou repassando para vocês, que eu recebi. E que tem aluno que também vem me procurar com essas dúvidas. Então, aqui é o cartão Escola 10. Tem gente que diz, quando é que vai chegar esse cartão? Não, é um cartão físico, pessoal. Tá certo? É uma conta social digital que vocês irão receber. Tá certo? Abração. Dê um like, um joinha. Compartilhe o vídeo. Fui. E aí, vamos lá.